Cientistas, doutores, PHDs, autoridades, fica essa pergunta. Tem como não zerar o Covid-19 depois que executar esse projeto? Acessem o link, assistam o vídeo, façam um esforço, tenham saco, tenham paciência para me ouvir, porque vale a pena. Não é um vídeo produzido, não é a resolução de qualidade, mas que importa isso diante do conteúdo que eu estou apresentando e diante da solução incontestável? Pois com esse capacete antiviral, o exterminador do Covid vai ser igual o forró de Dominguinhos em se tratando do vírus. Quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sai. Ou seja, sendo assim, quem é assintomático não vai passar para ninguém, quem está doente também não vai transmitir para ninguém, e quem está bom vai continuar bom, vai poder partir para a aglomeração, coisa que não pode com a máscara. Pode com a máscara? Então cancele o projeto do capacete, dá máscara para todo mundo, e todo mundo vai para a aglomeração. Não pode porque tem que contar com a sorte. O capacete vai ter que contar com os fatos, pois se eu estiver errado, muita coisa está errada e a gente não sabe.